Música Após dias chuvosos no São Pedro, o sol voltou a brilhar nesta segunda-feira. A previsão do tempo para o feriado de independência da Bahia que acontece amanhã é de sol entre nuvens. A temperatura máxima é de 27 graus e mínima de 22 graus. Há probabilidade de chuvas à noite. Música Música